Oi gente, eu sou a Gabi. Eu sou a Clara. E hoje a gente vai reagir ao canal Kaito, ao vídeo de Jardim das Sombras, Megumi Fushiguro. Esse foi um valeu do Visar e Reis. Muito obrigada. Ele ajuda muito a gente. E vamos lá reagir. O Kuroche aqui, Kuroche. A emoção que todos têm de igual, é uma realidade desigual. Seria vendido para os Enem, se aquele homem não fosse em dever. Sabe, no fim, eu odeio pessoas ruins. Pra que preferem a igualdade, salvo com desigualdade. Não, então não tá claro, eu sou só uma parte da grandeza. Existe o sistema Karmicu, venceram o Jiu-Jitsu. Se você mandou, você não mandou ninguém a volta, não sou a água. Não devo que venha as pessoas, o mamão de sol fortalece. Seus amigos podem morrer, se quer salvá-los, aprece. Não tinha uma maldição mais forte, não tinha chance nenhuma. Até o cara do clubeiro é dentro de Zucuna. No zero azul, vejo retornar, frente a frente com Zucuna. Sem sem pensar você, não deixe morrer. A maldade domina, saiba, eu não deixarei. Vejo o chat das sombras, cago. Vejo os seus informais, não sou exorcizado. Eu falei do meu jeito, só parei que decidi vencer. Eu fui Shikorumei, vou me cair no rumo. Eu sempre vou voltar, sempre vou voltar melhor. Corona edição, Jujutsu Kaisen, convive com o meu interno. Não suporto agora, existem amigos que eu importo. Não, não suporto agora. Poo doguinho. Poo doguinho. Se eu já fugir de pôr ter soltas, pois eu não fugirei dessa Virei lutar de fora do céu Já tinta as sombras, que mer Responsante do brilho Sai, pai, eu não posso mais me segurar Não importa se eu morrer agora, tanto faz Está recomprego, mas farei que expanda mais Esse peixe ficou vivo, não lembrava Ele morreu Tinha morrido, ele tinha morrido Vai que era especial Fuxi Gurinho Eu tenho um berrão, diminui isso na edição Eu já É o Fuxi Gurinho Ele é o Fuxi Gurinho Ele é o Fuxi Gurinho Ele é fofinho Eu gosto desse jeito dele A gente chama no episódio que ele fala Sobre O instinto Que ele tem que proteger as pessoas É instintivo dele É uma coisa que ele sente Tipo, a gente sente que Aquela ali dá pra proteger Aquela ali não é legal Então Só vai indo Pena que o Fuxi Gurinho vai ser possuído É E aí eu não sei o que vai acontecer Vai, vai Não me fale o que vai acontecer Você vai assistir Não, você vai assistir Ah, eu recusei o Zenim também Depois ele deve ter recusado o Zenim Ele parece muito Ah, não sei Muito o que? É que ele parece Se é uma pessoa meio Ele parece no começo Meio assim Meio frio É, meio frio Deve ter direito Ninguém, entendeu? Sim, geralmente as pessoas Não são todos os mundos Todos os mundos Em filme, assim Todo mundo, assim Os personagens que são geralmente assim Eles são um pouquinho mais sensíveis Geralmente Não E personagem assim Enfim, gente Esse foi o react de hoje A gente espera que tenham gostado Se gostaram, deixa aquele like Se inscreve no canal se você não é inscrito E compartilha pra ajudar Valeu Bye